Estilo Flor, olha lá, quem procura uma mão de obra bem bacana e especializada é aqui mesmo. Com certeza, eu tenho a melhor mão de obra de São Paulo. Quem procura acabamento bom em Tabeira, eles têm exclusividade de Tabeiras em laminados, trabalham com todas as marcas, nacionais, importados, laminados e carpete de madeira. Aqui tem pra você. E olha, eu com a Flor, você comprou, está ganhando um quadro ou um arranjo de flores. Vem aqui, escolha o seu, porque é bem legal. E se eu tiver um orçamento lá em casa mais barato? Eu cubro a oferta. Na hora? Na hora. E por que você tem uma entrega tão rápida, entrega aqui de quantos dias? Em quatro dias, porque eu estabeleci uma parceria com um grande fornecedor. E aí a entrega é muito rápida. E pra você, o Eucar Flor, a quanto? A R$ 36,90. Um metro quadrado colocado, com tudo original, só não está incluindo as chapinhas de porta. Em seis vezes, sem acréscimo. Sem acréscimo, muito legal. Vem e escolha o seu brinde, porque vale a pena. Serra de Bragança, 692. E o telefone aqui? 217. 27374. Monhame, Avenida do Zimaré, 796. 55439229. Isso tudo é estilo Flor, viu? Só assim de vantagem pra você. Venha.